Os admiradores de Ana Castela e Gustavo Mioto têm razões de sobra para acreditar que o casal está cada vez mais próximo de assumir um relacionamento. Após uma série de interações nas redes sociais, Ana e Gustavo proporcionaram mais uma dose de felicidade aos fãs ao desembarcarem em Portugal de mãos dadas. Vídeos gravados por fãs que aguardavam o casal no aeroporto mostram eles atravessando juntos a porta de desembarque, sem soltar as mãos, e somente se separando brevemente para interagir com aqueles que os esperavam no local. Castela e Mioto estão em Portugal para participar de um festival que também conta com a presença de Ivete Sangalo. Se inscreva no canal e ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.